Esse acidente foi na rua Caramuru, esquina com a rua Tocantins, no centro da cidade, na esquina do prédio da Prefeitura de Pato Branco. O motoboy Benilson da Silva, 25 anos, estava a caminho de mais uma entrega de lanche, quando perdeu o controle da moto e sofreu a queda. A equipe do SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros. O motociclista sofreu ferimentos generalizados, sem risco à vida, e foi conduzido à casa hospitalar. A moto, de 300 cilindradas, teve danos de média monta na queda sofrida pelo motociclista.